Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Tá, vamos lá, gente. Esse daqui, ele é um trançado também, mas ele é um trançado diferente. Vou mostrar pra vocês como é que faz. A gente vai dividir em quatro partes, tá bom? Então vamos lá. A gente vai dividir em quatro partes, tá bom? Galera, vamos lá. Seguinte, quatro tiras mais grossas, tá? Se a sua camiseta for maior, a tendência do seu brinquedo ficar maior também é natural, óbvio. Você vai juntar as quatro tiras, uma em cima da outra. E aqui, a gente vai manter um local, tá? Então você pode segurar ele aí, sei lá, colocar um pregador, qualquer coisa do tipo aí pra não perder. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai abrir como se fosse... Ó, vamos lá. Você vai abrir pra um lado, tá? Aí você vai abrir pro outro... Aqui pra mim tá pra perto de mim, né? Seria pra baixo. E aqui pra mim, pro outro lado, tá bom? E aqui seria um pra cima. O que você vai fazer? Esse aqui de baixo, tá vendo que em nenhum momento eu soltei aqui? Se eu soltar, eu seguro de novo com a que eu tenho aqui. O que você for... O que tá pra mim aqui, está pra baixo, tá bom, gente? Como vocês vão estar vendo de frente, vai estar um pouquinho diferente, mas entendam aí. O que você for subir, que seria pra cima, você vai deixar uma argola aqui aberta, tá bom? Vocês vão entender o porquê. Aí, o de cá vem pra cá, vem pro outro lado, tá bom? Esse aqui vem pra cá. O de cima vem pra baixo, tá? A argola tá aqui ainda, ó. O de cá, esse daqui que vai pro outro lado, ele passa na argola, tá bom? E vai pro outro lado. Aí, nesse exato momento, você dá uma apertada, ok? Apertou, 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 vai apertando e aqui a gente já tem um nó, tá? Recomendação, faça um colorido, porque além de ficar mais bonito, fica mais fácil de vocês não perderem aí, tá bom? Fez o primeiro, ó. A gente já tem um início aqui e agora é só manter, tá? Vocês vão sempre dando umas apertadas. Vamos lá, de novo. Abre lá, tal, né? Abriu, abriu, abriu. O de baixo faz uma argola, ó, tá bom? Ó, aqui, argola. O desse lado vem pra esse lado, tá bom? O de cima vem pra baixo e o de cá passa no meio e vai pro outro lado. Você vem e aperta novamente, tá bem? Tá vendo? Estão vendo? Tá? Eu vou acelerar aqui agora e vou fazer e vocês fazem aí também. Fazem não, façam. Bora! Esse aqui. Esse aqui, tecido colorido, fica muito legal. Tá bom. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tá bom? Então, fora de brincar Estimula Bota barulho E bota vida na brincadeira Valeu? E aí E aí E aí